Gente, olha o tanto de fã que a Luan tem, a Luan tem. Do you like Luan? Acho que ela é bem conhecida. Luan's gonna see this. Say hi to her. Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Não, eu não tô na China. Eu tô. Meu Deus. Olha só, tô chegando aqui na arena, onde vai ser o desfile da Victoria's Secrets. Vou pegar minha credencial. O desfile é amanhã. Tô muito excited, animado pro desfile. Olha quem vai comigo, a casinha. Olha os pandas lá. Ai, olha os pandas. E galera, nós vamos ver todas as curiosidades. Todos backstage. Backstage, tudo. Vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, maravilhosa. Caso, mata ou beijo. Justin Bieber, Brad Pitt ou Tom Brad. Qual desses você casa? Qual você beija e qual você mata? Ah, casa com Brad Pitt. Ok. Ai, eu não quero matar ninguém. Mas dá uma brincadeira. Um beijinho. Justin Bieber. E mata o Tom Brad por causa da Gisele. Boa. Nick Jonas, Joey Jonas e Ed Wister. Mata. Mata o Joey Jonas. Beijo e casa. Então ela beija o Nick Jonas e casa com Ed. Casa com Ed. Cristiano Ronaldo, Neymar e David Beckham. Futebol. Nós brasileiros gostamos de futebol. Essa daqui é brasileira também. Marta e David Beckham casam com o Neymar. Vai brigar com a Alessandra. Ela também casou com o Neymar. O Neymar também ia me casar com a Candice, com a Alessandra Ambrose. Uma loira e uma morena. Mas não quer beijar Cristiano Ronaldo. Deixa ele ir pra mim então, que eu quero. Último, Showman's, Jay Baldwin e Cameron Dallas. Tem quem é a primeira e a segunda. E essa aqui pode matar. Cameron. Cameron fica pra mim. Vamos lá, casa, mata ou beija. Essa brincadeira? É, você vai falar quem você mata, quem você casa e quem você beija. Tá bom. Justin Bieber, Kawan Raymond e Whindersson Nunes. Qual você casa? Não posso casar com o Whindersson porque senão a Luísa me mata. Então você mata o Whindersson? Eu mato ele. Tá vendo? Não, 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 não. Não quero inimigas. Kawan, eu ia me ser vergonha, né? Então você só dá um beijinho. Eu só dá um beijinho nele e eu caso com o Justin Bieber. Nick Jonas, Joey Jonas e Ed Wingster. Ai, a gente não pode falar essa questão, não? Eu sou meio, meio... Eu vou falar eu, tá? Tá, fala você. Eu caso com o Joey Jonas. Eu beijo o Nick Jonas e eu mato o Ed. Ok, melhor. Cristiano Ronaldo, Neymar ou David Beckham? Vai, bitch. Você quiser a próxima? Eu caso com o Cristiano Ronaldo. Tá. Eu mato o Neymar e eu dou uns beijinhos no Beckham. Última. Shaw Mendes, J Balvin e Cameron Dallas. Ai, eu não posso casar com todos? Eu beijo todos e caso com todos. Por favor. Caramba, tá. Então eu caso com o Shaw Mendes. Eu beijo o Balvin e mato o Cameron Dallas. Graças a Deus, porque o Cameron Dallas é o meu crush. Eu deixo esse pra você. Esse, se você não quiser casar com ele. Olha só, a mais linda de todas. Sabia que você é minha preferida, né? Óbvio, né? Se eu não fosse, tu não estaria nem aqui. Eu te proibiria de estar aqui. Vamos lá. Eu tenho uma brincadeira pra você. Eu preciso que você fale pra mim. Quem desses três você casa? Ok. Quem desses três você mata? E quem você beija? Justin Bieber, Cauã Raymond e o Whindersson Nunes. Quem que é o Whindersson Nunes? É o maior youtuber do Brasil, que eu quero um dia chegar e ser igual ele. Mas ele namora uma grande amiga minha, a Luísa. Então você pode matar ele pra Luísa não ficar brava. Tá, então eu vou matar ele. E daí eu tenho dois. Quais são? Justin e o Cauã. Com quem que vocês casariam? E eu com Justin. Você casaria com o Justin? Então eu vou casar com o Justin e vou beijar o Cauã. Paca, casa com o Cauã pra gente não brigar. Gente, eu não vou beijar o Cauã. A minha melhor amiga namorava ele. Hello, ele é meu brother. Nick Jonas, Joe Jonas, Ed Winston. Nick Jonas e Joe Jonas, eu não sei nem a diferença dos dois. Então, assim, tanto faz. E qual foi o outro? Ed. Quem que é o Ed? Do Chuck Bassett. Ah, aquele que a gente conheceu no Baile da Boca. Eu acho que eu vou matar... Olha no papel, cara. Eu vou matar o Ed. Tá. E tanto faz. Eu vou casar com o Jonas e beijar o outro. Gente, quem ser? Cristiano Ronaldo, Neymar e David Beckham. Eu vou casar com o Neymar, tá? Porque o Neymar é um grande amigo. Eu adoro ele. E então, eu acho que, tipo assim, você casa às vezes com o seu melhor amigo. Então, eu casaria com ele. Você tá me pedindo em casamento? Não, com o Neymar, ele também é meu melhor amigo. Nem você, eu é louco. E vou beijar... Nossa, o Cristiano Ronaldo. Nosso amigo também, linda. Nosso amigo também. Daí eu vou beijar. Tá, vou beijar o Cristiano. E vou matar o Ben... É, porque ele é casado, gente. Ninguém precisa... Último trio, Shawmands, J Balduin e Cameron Dallas. Quem que é Shawmands? Gente, eu sou péssima, eu prestígio, eu não conheço ninguém. Toma, até ele então, já que você não sabe. Tá, já mandei o Shawmands, porque eu, sorry, não conheço. Gente, Cameron Dallas é um menino que você é apaixonado, né? Então, eu vou casar com ele. Baca. E daí, tanto faz, beijar, não faz diferença. Baca. Gente, olha essa maravilhosa da Gisele. Menina, essa muito gata. Não, olha esse... Olha esses peitos. Gisele, eu quero saber o seguinte. Eu sempre faço uma pergunta no meu YouTube clássica. Como você perdeu o bebê? Beijo na boca. Foi horrível, meu Deus. Meus amigos ficaram, não, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí, foi ruim. Nem gostava do menino. Quantos anos você tinha? Treze. Treze? Ó, tá bem. You're off, girl. Arrasa. Obrigada. Olha se tem mulher mais gata que essa. Deixa eu ver esse corpo, Maria. Gostosa! Gostosa, maravilhosa. Como é que você é gostosa assim, Maria? Não sei, tô malhando bastante, comendo bem. Malhando com o namorado, né? Sim. Comendo feijoada, claro. Eu te amo, amor. Te amo. Vamos lá. Bárbara, eu quero saber o seguinte. Eu sempre pergunto no meu YouTube uma pergunta clássica. Como você perdeu o beijo na boca, o bebê? Nossa, gente. Foi o meu primo. Eu também. Eu também tive a beijar minha prima. Meu primo, eu era muito novinha. Você tem quando? Mas é segredo. Nossa, acho que 13 anos. É segredo. Só vai pro YouTube até uma safela. É, só vai pra até uma safela. Agora acabou tudo. Ai, meu Deus. Acabou. Laís, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no meu YouTube. Como você perdeu o bebê? Beijo na boca. Nossa, bastante. Tá bacana. Espero que sim, né? Não foi tão especial, não. Porque era um carinha da minha turma e não foi nada especial. Aí sim, eu conheci o pai do meu filho e foi uma coisa assim, não poder ter mais. Foi uma coisa mais especial que eu considero como se fosse o primeiro. Foi uma coisa mais especial, vocês entenderam. Só tive um filho com ele. Olha só, fazer uma brincadeira com você, se você tem que falar quem você casa, quem você mata e quem você beija. Vamos lá. Justin Bieber, Cauã Raymond e o Whindersson Muniz. Nossa, a Mari vai me matar. Mas é uma brincadeira, tá, Mari? Eu casaria com o Cauã. Mataria o Justin Bieber. Beijaria o Whindersson Muniz. É, porque ele é meu parceiro. É da minha cidade. Luís, eu não tenho nada com isso. Luís, não. Só uma brincadeira, tá? Nick Jonas, Joey Jonas e Ed Whistler. Que difícil, Matheus. Eu casaria com o Nick Jonas. Tá. Beijaria o irmão dele. Joey Jonas e mataria o Ed. Cristiano Ronaldo, Neymar e David Beckman. Ah, mataria o Cristiano Ronaldo. Beijaria o Neymar e casaria com o David Beckman. Não, é super fácil. Showman's, Jay Baldwin e Cameron Dallas. Cameron Dallas, os outros dois eu não sei. Mataria os dois. Gente, por favor, olha o corpo dela. Massa o corpo dela. Caça, olha isso. Fizeram um cutinha menor, gente. Faz sete anos que eu trabalho com ele. Maravilhosa. A Aline vai ler umas perguntas e a gente coloca o papel de quem a gente acha que é mais provável de fazer aquilo. De nós dois. A gente tem que entrar num consenso. Tá bom. Mandar nudes? Qual de nós dois é mais provável de mandar nudes? Pode ser. Meu Deus, eu posso. Pode ter vergonha. Você tem um corpo maravilhoso. Tá, então tá. Vai, eu vou mandar nudes. Mandar mensagem pro ex-bêbado. Com certeza, né? Ficar com dois na balada. Sair sem lingerie. Nunca, meu filho. Eu nunca saí sem lingerie. Tu acha que eu trabalhando de 18 anos numa companhia de lingerie, vou sair sem lingerie? Num vestido que não dê? Eu vou sair quando sem lingerie? Eu nunca. Eu sempre tive um jeito de colocar lingerie na minha vida. Jura? Sempre. Eu já saí de cueca, borrei a cueca e joguei fora. Então é você mesmo. Eu sei sair de lingerie. Fussar no telefone do boy. Certeza, né? Acabou. Acabou? Tinha que ter feito mais. Essa foi boa. Olha só. Eu tenho isso aqui pra você, Kenneth? A gente tem dois papéis. Um escrito me. Você tem o escrito me. E o escrito him. Him sou eu. E eu tenho o me e você. Mandar nudes. E aí, ó. Mandar mensagem pro ex-namorado bêbado. Minha cara. E chorar no outro dia o dia inteiro. Ficar com dois caras na balada. Morenos, negros, lindos. Sair sem lingerie. Você já saiu sem lingerie? Já. Fussar no telefone do namorado. Nelizat상. Ela tá gast senga. Fussar no telefone do namorado. Ok. Vamos lá, vamos lá.